Ele, eu não quero ver ele de novo não, eu tô correndo aqui Caramba, galera, ele tá vindo atrás de mim, velho Nossa! Tá vindo atrás de mim, tá vindo atrás de mim, velho Ah, me congelou Caramba Eu bati nele, eu bati nele, tô batendo Joguei um tridente Bati, bati, bati Galera, sejam bem-vindos, pessoal A mais um episódio do Minecraft Guerra E bom, galera, no vídeo de hoje, pessoal Eu tô aqui pra continuar a nossa saga aqui no Minecraft Guerra, mano Tem sido algo bem legal, pessoal E hoje, aconteceu algo incrível Bom, galera, basicamente, pra vocês que não viram o último episódio, né Eu me aliei ao Peck Mike, o Guzeira e o Coutinho Eu vou até vir aqui na nossa base, né Ó, vim aqui até na nossa base que a gente tá pontuando, ó Fizemos aqui essa fotona aqui, bem legal Ficou muito top E, pessoal, pra isso, a gente também tá montando essa base nova aqui Com o nosso bunker, nossos itens, todos os nossos minérios Tão aqui nessa base nova E a gente firmou uma parceria essa semana, galera E pra firmar de vez essa parceria, pessoal Basicamente, a gente hoje derrotou um dragão estágio 5 E foi uma das batalhas mais épicas até agora do Minecraft Guerra Então, pessoal, vocês vão ficar aí agora com as cenas, né De toda a luta Que foi algo bem legal A gente construiu, tipo, acordou o dragão O dragão saiu da caverna A gente morreu algumas vezes Mas a gente conseguiu matar o dragão, mano Foi muito massa, pessoal Então fiquem aí com o episódio Que ficou simplesmente incrível Aí, beleza, galera Motei o bot Mano Ô, eu vi Se eu vi Fico com fraqueza, velho O que é isso? É o medo, né? Não quer mais derrotar ele não, hein? Nossa, meu inventário tá uma loucura, velho Não, não, vou subir Vou subir Tá repreendido Tá repreendido Mano, e quando eu spawnar, hein? O que é isso, velho? Não, não, parou Muito medo Perigo, hein? Perigo, hein? Peraí, 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 peraí A gente teve que pegar Derrotar o dragão Muito maluco aqui, calma aí A gente tá fazendo tudo errado Na real, né? Por quê? Porque eu tinha que deixar Um baú aqui do lado Com os itens reservas Pra gente morrer E pegar e botar uma armadura Já voltar aí lá Vocês não acham que é mais relativo? Melhor, vamos pegar então lá Vamos pegar lá na base lá Botei uma armadura de ferro ali Galera, a gente só tem pra se inscrever PEC! Segui, o quê? Ali atrás, pô Você não viu? O quê? Ah, essa dele tá bugada ali fora, velho Você não tá vendo, não? Eu morri agora Pra mim não tá não Pra mim não tá não O Mike morreu Se o Mike morrer, eu morri Porque eu tava do lado Fih O Mike O Mike O que é que eu morrer do lado, velho? Cara, tá maluco, velho Cara, o Mike Como é que eu consigo fazer isso aqui? Ó, pega Cara, é maluco, gente O cara tá indo pelado Pegar o dragão Peraí que... O cara O gente falou, né? Peguei, a gente falou Eu sabia que era coroa Vou dar um tapa Vou dar um tapa na cara Obrigado, dragão Relaxa aí Quero ver Quer tentar ver, né? Quer tentar Se a gente deixar o dragão sair É mais fácil pra gente Ele tá preso aí embaixo Ou não? Não sei, mano De verdade Eu nunca matei um Ele matou vocês em um hit? Matou, mas eu tava sem armadura, né? Por quê, né? Por quê? O cara tava sem armadura Ô, Peck Será que dá pra bugar aqui em cima E tentar dar hit nele aqui, velho? Não, que ele tá bom Ó, ó Ele tá saindo aí, tá vendo? Vem cá, vem, vem, vem Vou fazer uma loucura Vou jogar um tridente nele Mas vocês tão indo pela Ravino Ou vocês tão fora? Tô fora Eu tô embaixo dele Aqui, Peck Atrás, 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 atrás Ó, tá vendo aqui, ó? Dá pra ver ele Será que dá pra bater nele? Ai, ele tá aqui Ele tá aqui Eu dei um hit nele Ó, tá aqui pro Merangue Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô tacando pro Merangue Tacando pro Merangue Isso Ó, tacar, vou tacar Eu tô tacando também Ataca nele Vou pegar o meu hit Atrae que eu vou pegar o meu hit Tô tacando pro Merangue Boa, boa, boa Caraca, se a gente matar assim É louco Ixi, ele agressivou Ele te congelou, Peck Ele te congelou, fi? Não, congelou foi o meu jogo Ele desceu, Peck Nossa Senhor, senhor Caraca, ele tá aí Sai daí, Peck Eu não sei como eu saí Eu não sei como eu não imaginava Coi, 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 coi Coi, 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 coi Coi, 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 coi Coi, 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 coi Coi, 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 coi É aqui, ó, aqui, ó Mas cuidado, ele tá dormindo logo ali, hein Tá, vamos devagar, então Rapaz, ele tá bem ali mesmo, véi Rapaz Aqui, ó, aqui, ó Vem deitadinho, deitadinho Caraca, olha esse buraco, véi Tem muito item bom aí E aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O Peck tá morto aqui Não precisa me deitar, não Vem, 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 vem O Coutinho tá vindo pra cá? Já tá indo pra cá E aí, galera, tô aqui no spawn Já tá lá Ele tá lá embaixo? Nossa, então, ele tá lá em cima dormindo Mas a gente pode descer lá embaixo Pegar os baús primeiro Vou pegar um, pegar boa Boa ideia Eu vou deixar a água aqui em cima, peraí Nossa, ele tá aqui em cima, galera Não acorda, Guzeiro, não acorda Não acorda, Gu Não acorda ele, Guzeiro Não vou acordar não, calma, calma Não vou acordar não Tem coisa boa, ó, mãe? Só tem que ter merda aqui, velho Só tem que ter merda Meu, era pra ter vários fudim, mano Só tem gelo aqui, véi Ele e osso, ô louco, estourando Ferro Cara, ele é muito grande, ele é grande e muito avisturdo, véi Lutear tudo primeiro, lutear tudo primeiro Tem uns baú que fica na parede Que vocês tem quebrar o gol Pelo amor de Deus Isso aqui pra mim é miséria, vai Não, não tem nada de estragão, hein Tamanho de sininho aqui Ai, vampiro Alguém tem tocha? Galera, ele é muito grande, velho Ele é muito grande, mano Ele é muito grande Você não vê ele rugindo, fi Esse lugar onde ele mora aqui A gente tinha nada, galera Tinha nada mesmo O que a gente quer é estar dentro dele Beleza Fica de sniper, véi De longe, atacando Que a gente vai tentar Chamar a atenção dele, véi Imagina a Guzeira Deitadão ali De sniper Com três balas Não, fi A gente fez muita bagunzeira Eu acho melhor eu ficar de longe Que tô com o bumerangue também, não é? Eu acho que, fi Ele vai matar nós três Se a gente ficar os três juntos aqui Tem que ficar um em cada lado Ó, ficar com dois bumerangues agora, ó Não, machina O Mike é louco, véi O Mike é muito louco Traga uma corda aí, fi Olha lá Você quer acordar com esse bumerangue? Vocês tão malucos Corda, pô Como é corda? Nossa Acordou Mentira Acordou Acordou, acordou Nossa, nem sei mais Cheio de moda aqui Deu um cuber Nossa, agora ferrou, mano Vou morrer pra esses mobs aqui Vou morrer pra os mobs, véi Nossa, vou morrer pro Fento Ah, o Mike morreu pro Fento, véi Pera aí, Mike Tu tentou te salvar, fi Mas é muito rápido, esse bicho Pô, eu vou ir pra base dormir E voltar aqui, tá? Melhor, melhor Nossa, agora é a hora Agora é a hora, fi Galera, ele tá vindo atrás de mim, galera Ele tá vindo atrás de mim, galera Meu Deus, tá voando Nossa, ele meio que tá correndo de muito longe, véi Não tem negócio desse, não Ah, não, véi Não dá, véi Não dá Boa, boa, boa Tá tacando de longe, Peck Bora, bora, bora Taca ele, taca ele, galera Ah, ele viu Ele viu, Peck Galera, ele tá me atacando Deixa eu bater em cima dele, rápido Tô batendo, tô batendo, Mike Tá lagando um pouco Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Esse jeito dele é muito bom Não Esse é a única solução, mais Se ele tá com as armas a caber É, atira nele, fi Eu tô atirando, fi Mas ele de longe, fi Ele de longe me matou Você não tem noção Filho, ele é muito grande, caramba Deu uma flechada nele, hein Cadê ele, cadê ele Eu recarreguei minha sniper Que agora o negócio vai ficar doido, velho Machadão, machadão Mas você tá indo lá, machadão, velho Eu vou nele, eu vou nele também, vai Vou louco, vou louco Me congelou, me congelou Mas de boa, de boa, de boa De boa, de boa De boa, de boa Um dragão enorme Eu não sei onde ele tá, velho Aquele, essa, aquele Bo, 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 bo Tô chegando, chegando Ele tá me congelando debaixo da terra Não existe isso, não Tô congelado, tô congelado Mano, esse bicho é muito forte Eu não quero ver ele de novo, não Tô correndo aqui Caramba, galera Ele tá vindo atrás de mim, velho Tá vindo atrás de mim, tá vindo atrás de mim, velho Ah, me congelou Caramba, eu bati nele, eu bati nele Tô batendo Joguei o tridente Bati, bati, bati Ah, morri Ô, mas eu dei muito dano nele, hein, galera Eu vi que ele tava com 80 de vida Eu coloquei ele com 50, velho Tira mais, tira mais Ele vai matar, ele vai matar Eu vou matar, eu vou matar Deixa eu pegar meu corpo, deixa eu pegar meu corpo Tá morrendo, tá morrendo, gente Tô indo, tô indo, tô indo Vou atirar, vou atirar Agora eu tô com a arma já Tô atirando nele Vai, 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 vai Tá quase, tá quase morrendo Ele tá comigo, ele tá comigo Ele tá pegando fogo Ele tá voando, ele tá morrendo Essa é a lei Nossa, agora é isso Agora ele me afou Guzara matou Boa, Guzara, eu vi Nossa, me desafoga aqui, Guzara Me desafoga aqui Cadê você, cadê você Aqui do lado, aqui do lado Eu tô preso, nossa Cadê você, eu tô com a arma Ai, salvei, salvei Caraca Dá pra gente pegar o sangue dele Calma, vamos atirar, calma Já vou roubar tudo Não, calma aí, né Que sangue Caraca É melhor a gente pegar a escama Lembra que coisa dá pra pegar de qualquer um, mano Caramba, o tamanho do bicho, velho Tá todo bugado Dá pra pegar muito a escama Dá pra pegar dois packs Nossa, eu não tô conseguindo nem enxergar o tamanho desse bicho Eu vou tirar as escamas dele Não, não, não O sangue, Guzara O sangue, o sangue O sangue, verdade, né Vou tirar a foto dele Ah, não, 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 não O cara louco, né, Bet Vou tirar 3, 2, 1 Ah, não Gastou a foto A melhor foto Ah, não, velho O cara fica tirando foto dos outros A gente tira da conquista E o ovo, alguém pegou o ovo? Nem viu, né Será que era a fêmea, é ele? Acho que era, não sei Aí, caiu, caiu Mother of Dragons Pegou o ovo, Guzara? O Guzara pegou o ovo Pegou o ovo? Boa, Guzara A gente tem o ovo, galera A gente tem o ovo de dragão, velho Caraca, Edu, tô desacreditado agora, hein Você tá maluco, velho Virei mãe agora, hein Virei mãe agora Tô feliz, hein Parabéns, hein, Mara Parabéns, hein Parabéns pra nossa aliança, hein Firmou uma aliança aí, ó Firmou uma aliança agora, hein Ó, galera, eu vou lá na Waystone Vai que alguém aparece aqui Mata nós e pega esses negócios aqui Vou levar lá pra lá É, vambora, vambora Vambora na Waystone Cadê a Waystone? 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 Legenda Adriana Zanotto